Eu vou abordar os diversos papéis das mulheres e as relações com a sociedade brasileira de pediatria. Primeiro, a sociedade brasileira de pediatria, ela tem como norte a defesa da criança e do adolescente. Pensando na defesa da criança e do adolescente, nada mais importante que a mulher, que a mãe, nessa defesa. Diversos lares têm as mulheres como a única pessoa responsável por aquela família. Então, precisamos proteger essa mulher no desenvolvimento de uma nação soberana e livre. A mulher é fundamental nesse papel de aumentar a licença maternidade, precisamos ver diversas formas para proteger essa mulher. Hoje, nós temos uma legislação muito frágil em relação a essa questão da defesa, da proteção à criança ligada à sua mãe. A outra questão importante é que nós temos mais de 70% das pediatras, são mulheres no nosso quadro associativo. E essas mulheres são fundamentais no desenvolvimento das políticas públicas que a sociedade brasileira de pediatria tanto defende. Um outro fato que a gente tem que falar com satisfação, mas também lembrar, nós só tivemos a nossa primeira presidente mulher depois de mais de um século de sociedade brasileira de pediatria. É um fato para a gente estar feliz, mas é um fato que precisa de muita reflexão, mostrando que nesse recente momento ainda temos muita discriminação. Então, é fundamental que corramos, que possamos, homens e mulheres, empoderar cada vez mais as mulheres para efetivamente elas poderem exercer os seus papéis na sociedade.